Não se atreva 50 e 50 dias Porto Alegre Bate-papo A gente fala sobre assuntos variados Toda semana Sem compromisso nenhum com a verdade Mas sem fake news Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um bate-papo A hora dos Saldanhas Chegou a notificação Que começou o episódio no seu celular Muito bem Se você segue a gente pelo YouTube No canal A Hora dos Saldanhas Ou arroba Saldanhas A busca mais rápida Toda semana a gente tem esse bate-papo aqui Também você pode ouvir pelo seu Aplicativo preferido de podcast Meu nome é André Saldanhas E junto comigo recebendo as notificações do episódio Colega Ivo Boa tarde Boa tarde A todos que nos escutam Boa tarde André Vamos hoje uma pauta mais light André Uma pauta mais light Hoje a gente não vai falar sobre política A gente dedica esse episódio Para todas as Todas as pessoas que guardam Uns ciliares no cofre Com os ciliares no cofre Se tem mais de 2 milhões de dinheiro Não Não A gente é específico aqui É Isso aí E se você também tem um Um avião Gostaria de ter um avião Não, não Não, não Eu falei que eu não ia falar de política Vamos fazer o seguinte Vamos começar com uma Vamos começar com uma musiquinha do Edu Krieger Mas você nem era político Era religioso Vamos botar uma musiquinha para começar Legal É o Edu Krieger Quem não conhece ele É o arroba Edu Krieger Vocês podem seguir ele lá pelo Pelo Instagram Vamos botar uma musiquinha dele aqui Damarisia Sente Damarisia Damarisia Tio Apaga a fumaça Que esse voo da marola Com essa fumaça É o passageiro que decola Acende Unge Benze Passa Ó na goiabeira É evangélica Doidaça Damarisia Sente Damarisia Sente Damarisia Tio Apaga a fumaça Que esse voo da marola Com essa fumaça É o passageiro que decola Acende Unge Benze Passa Ó na goiabeira É evangélica Doidaça Isso é o Edu Krieger Isso é o famoso Sincretismo religioso Oi Isso é o famoso Sincretismo religioso Sim, porque a gente tem A gente experimenta isso Às vezes Uma mescla da religião católica Com as religiões de origem africana No Brasil tem muito disso Os santos Do candomblé Se mesclam Ou tem correspondentes Nos santos da igreja católica Algumas festas São quase que compartilhadas E eu acho que o pessoal Partiu aí Pra fazer um sincretismo Entre O Rastafari O Rastafari E a igreja Evangélica Não dá pra condenar Cada um na fé E as pessoas adaptam A fé Conforme Vai indo Eu acho que sim Essa coisa de ficar Criticando a fé Das pessoas Não tem nada a ver Não Criticando é o problema O problema é quando o pessoal Faz bandeira De vida É isso aí Ô colega Ivo Você sabe como é que se chama Um avião de crente Cheio de cocaína? Não Pode crer Pode crer Isso ainda não aconteceu Ainda os aviões A liberação da coisa Mas aí o pessoal Eles Adiaram um pouco O STF Tá meio ocupado Tipamente Aí eles falam Não, peraí Vamos parar um pouco Com essa votação aqui Que é Tá complicado Tá complicado a coisa Mas o pessoal parece Que já meio que Queimaram a largada Se você não viu ainda Você vai ver aqui Na hora do Saldanhas Então Peraí Vamos Vamos compartilhar Aqui com o pessoal Isso aconteceu A polícia federal Chegou lá Encontrou Um avião Um avião Privado Cheio Cheio do que? Até o Miami Cheio da coisa boa A coisa boa Que não é boa Por enquanto Porque é É proibido Tem até rótulo Tem até rótulo E tava no avião Da igreja Quadrangular Aí do tio Da Damaris Que loucura Mas é que eu te falei Dizem que foram eles Que chamaram a polícia E fizeram uma denúncia Que alguém Tava usando o avião deles Ele disse A polícia disse que não 290 quilos Uma bagatela Assim O cara furtou Bom Esse dia o cara furtou Um ônibus escolar Aí É Pode ser Que o cara tenha furtado O avião Deu tempo Já pensou Quanto tempo Pra carregar Esse avião Aí Ninguém viu O cara carregando Ainda mais Com o negócio Com o rótulo Mas Eu acho que Vocês são exagerados O pessoal é exagerado Isso é sincretismo religioso O cara Tava juntando Com o Rastafari Aí Tava tomando Uma nova linha Aí Pode ser Não E aí Aquela coisa Que a gente já falou Aqui Já citou Que Quando a gente fala De guerra Numa guerra Não tem Vencedores Nem perdedores Todos perdem Mas Certamente Alguém Está lucrando E a mesma coisa Com a guerra As drogas Se a guerra As drogas Existem E a gente tem Vítimas Dos dois lados Do lado da polícia Do lado de quem Trafica Do lado de quem Usa Do lado da família Mas se ainda Existe essa guerra É porque alguém Lucra em cima E muito Claro A partir do momento Que isso for lícito Isso for controlado Tiver as mesmas Regulamentações Que um remédio Ou um refrigerante Todo esse tráfico De influência Quem tem Jatinho Quem tem Helicóptero Quem tem Imunidade Parlamentar Quem tem Contato Vai perder Essa boquinha Que vem por fora E além Que vai perder Uma das suas Pautas De discurso De moralidade Exatamente Então Quando A crítica Aqui Não é nem Por quem Está carregando A crítica Aqui é Por quem Lucra Com Com a guerra As drogas Ou se alimenta De um discurso Contra as drogas Exatamente Exatamente Para poder Ter o Pauta Palco E pauta Exatamente Mas o que Que a gente Se propôs Hoje O que Que a gente Ia fazer Hoje Hoje Era para Ser um pouco Mais É para ser Um pouco Mais Contraído Aos amantes Do cinema Você Que é amante De cinema Como eu E agora Da nova versão Do cinema Que são as séries Eu acho Que as séries Ela é Uma modernidade Do cinema Porque as séries É tipo Um filme Fracionado Com 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 final Em cada episódio Com os pontos De virada De clímax Em cada episódio Um pouquinho mais curto Que a gente está vivendo Um tempo Em que as pessoas Não têm Muito tempo De concentração Então as séries Elas são São o boom Do momento Então para quem gosta De cinema Para quem gosta De séries Que se apaixona Com as histórias Se empolga Com a história E às vezes Não enxerga Alguns pequenos Errinhos Alguns erros De continuidade Então está vendo Uma série Está muito empolgado Com a história E às vezes Não se dá conta De que O pessoal ali Da produção Da direção Da câmera Da edição Se atrapalhou E deixou passar Um furo Então nós vamos Trazer alguns furos Nada contra O que a gente vai mostrar aqui Porque todas são obras Maravilhosas Mas tudo Nem tudo É perfeito Mostra aí Qual é a primeira Cena André De erros De continuismo Primeira que começa aqui O Senhor dos Anéis É uma trilogia Cada filme Tem três horas É muita coisa Muita cena Muito efeito especial E pode ser Que aí Às vezes Você não Tem um roteiro Lá Começa com a cena Um Vai até a cena Cinquenta Vamos dizer assim Dependendo da extensão Da obra Mas você não grava As imagens Nessa sequência Necessariamente Nessa sequência Você grava Conforme A disponibilidade Às vezes Você tem Duas Três cenas Numa localidade Parecida Numa situação Parecida Você grava Aquelas cenas Todas em conjunto Então as cenas São gravadas Fora de ordem Algumas cenas Às vezes Tem que ser refeitas Às vezes Tem alguma adaptação Alguma coisa Que você precisa fazer Talvez Às vezes Até na montagem Talvez você precise Fazer uma cena Mas é mais raro Porque você faz Várias tomadas Então cada cena Você não grava Não simplesmente Liga a câmera Pum Está feito Não Você grava Várias vezes Você faz Várias tomadas Daquela cena De ângulos De planos Diferentes E às vezes Você começa A gravar Uma cena Num dia E termina Ela no outro dia Ou horas Depois Começa a gravar Ela de manhã E termina A gravar Ela de tarde Né? Às vezes Até em meses Depois Se tu falou Tiver que voltar Para refazer A cena Refazer Então tem assim E as cenas Elas fazem parte De sequências Também A cena É tudo Que acontece Dentro Do mesmo Ambiente No mesmo Espaço De tempo Tu saiu Do ambiente Ou mudou O tempo É uma nova cena Mas geralmente Quando tu sai Do ambiente Então tu está Gravando aqui Vamos dizer No escritório Do Ivo Duas pessoas Conversando E uma delas Sai E vai Para Para a sala Aí já é Outra cena Mas ela está Na sequência Da ação Que estava acontecendo Então vamos dizer Que o Ivo está aqui Com a camiseta Essa camiseta Bonita aqui Né? E sai da sala E quando chega na sala A camiseta Não tem mais a estampa Já está Dois spoilers Calma Calma Vamos ver a cena Vamos ver a cena Então basicamente Ali Eles tinham sido Pegos Né? E eles estão O Pippen O Merin Ah, não lembro mais O nome desses Estão amarrados Estão amarrados Eles foram pegos Pelos O Yurukuhai E pelos Orques Né? E aí Está Ali Vamos comer Eles Comer no sentido Né? Vamos Porque eles são Pequenininhos Vamos alimentar deles Aí os Yurukuhai Começam a brigar Entre eles E aí eles aproveitam Para tentar fugir Mas eles estão Com as mãos Amarradas Olha ali Até marquei E aí vão lá eles Mãozinha amarradinha Rastejando E aí os caras Estão brigando Entre eles Eles são Um deles Um orque Tenta pegar eles E De repente Deus Máquina Começa Vim um ataque Dos cavaleiros Lá Não sei do que E começa O pautorá Aqui E os coitadinhos Amarrados ali E vem Cara cavalo E vem Ixi Lapa E o cara Está amarrado Está amarrado Aí ele vira Cadê? Espera aí Cadê? Tu viu isso? Ele estava amarrado Um Quando ele vira Um segundo Antes Aqui Aqui Volta Volta As mãos amarradas Cadê Cadê A corda? Ai O editor Ui Eu acho Erro de continuidade Erro de continuidade Isso é um erro De continuidade Viu? Porque Aquela câmera Aquele corte A câmera estava Numa posição Quando ele está virando A câmera está junto Do chão E aí Quando Quando vai Ter A outra cena A câmera está em cima Para não Planger ali Não Contraplanger De cima para baixo Não Não planger De cima para baixo E aí Tu tem que trocar A câmera de lugar E nessa Trocar a câmera de lugar Que o cara vai fazer Aquela encenação O trabalho do ator Ali e tudo mais Está apavorado Aí é errado É errado Vamos ver Vamos ver aí O que o colega Ivo trouxe Vamos Vamos botar mais um aqui Esse É de uma série Que está no Netflix Escreve aí para nós Colega Ivo Ó então Veja a cena Ele levanta Bate com a cabeça E aquele balde lá Cai né Que está do lado De um pelo Vamos de novo Está sentado Próximo da lareira Levanta Bate com a cabeça Ele cai E cai Dentro de um outro balde Dá um tapa na mesa Aí as pessoas Ficam ali Apavoradas Ele pega a bebida De alguém Diz que é dele E Olha para todos E sai E o balde lá É o balde Balançando Balançando ainda Está balançando o balde Fazendo um balé É um balde fantasma É Ele cai O balde cai Dentro de um outro balde Ninguém foi juntar Só se a mulher ali Foi muito rápida E a gente não viu E ela juntou o balde Agora quando ele está de pé Ainda o balde não está lá Aí quando fazer esse corte Agora ele sai O balde balançando A mulher estava virada No outro sentido também né Ela estava na mesma posição Só que ela estava Com o corpo virado Para outra posição E aí quando ele sai Mas isso tudo bem Ela pode se virar Enquanto deu aquele close nele Ela pode ter virado A posição do corpo né Mas engraçado Que ela estava na mesma posição De braços né Assim parado Tentando imitar Então eu não tinha percebido Da primeira vez A posição dela também Que está trocada Porque aí ela estaria Meio que se agachando Assim ó Levantou E pudrou o balde Aí o balde até ficou Meio balançado Não Ela está Na mesma marcação Não porque se eu rever a cena É quando ele dá esse tapa Chega que voa uma caneca Lá nela Porque ele faz assim Com a mão né Então ele limpa Tudo que está na mesa Mas vendo nesse sentido aqui Da esquerda para a direita Isso E ela está atrás dele Do lado direito No fundo E tu olha ali Chega que vai uma caneca Nos pelos dela Bota de novo Aí ela está ali né E aí quando sai O baldezinho está lá Balança Fazendo um balé Mas isso Talvez A gente foi série Vamos ver um filme Vamos 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 ver um filme aqui Esse é um É um clássico Colega Ivo É Uma linda mulher Opa Com Julia Roberts Julia Roberts E Chargier Passar a noite Vamos tomar um Um café da manhã Com esse tal Espera que eu vou tirar o som aqui Para não dar problema Estão ali né Aquela coisa gostosa Aquele café Não é um café da Globo Mas é um parecido né O café que toda classe Todo mundo Olha ó Tem panqueca Tem ovo Tem croissant Isso Guarda ali na panqueca Ela agarrou o croissant E ela vai começar A destruir um croissant Então Batendo papo Trocando uma ideia Beriri parará Ela volta Ela senta na mesa Aí o cara fala Ah senta ali Né Decente Mas tudo bem Está comendo ali o croissantzinho dela Ó Está mastigando E come croissant Bate um papo Olha ali Olha Olha o na Julia Roberts Ali tá Croissant Croissant Tá Come Boca cheia Ela já tinha destruído Esse coração Quando ele já está Mais inteiro É E quando ela sai Ela te Opa De repente O croissant virou Panqueca mordida Uma panquequinha E já está mordida Ela morde a panqueca Aí o povo fala assim Ah Mas a panqueca já estava no prato Vocês mostraram ali Então ela pode ter largado o croissant E agarrado a panqueca Nesse meio tempo Que o Richard Gui Estava dando a trova dele ali E mordeu E mordeu pela segunda vez Olha aqui A prova do crime A panqueca voltou sem a mordidinha ali no canto Cadê a segunda mordida da panqueca? É verdade Olha aqui Olha aqui É dois erros de continuidade O croissant que virou panqueca Tá Um poderia até perdoar Essa Mas ela morde ali no cantinho Ela ainda gira a panqueca Ela gira a panqueca Para morder o canto E Cadê Cadê a mordida ali? Cadê ali a panqueca? Todo mundo está tão, né? Clássico Ah, vai Quantas pessoas vão ficar decepcionadas Com este filme aí Que todo mundo adora É um filme que todo mundo gosta Todo mundo já se encantou com este filme Agora nós Vai mais uma razão Para assistir de novo o filme É verdade Mas olha Acho que a gente também tem que cortar na carne, né? Tem Não são só 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 amadores Que erram, né? Como o pessoal As equipes Do 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 Senhores dos Anéis De Uma Linda Mulher Dessa série aí Do Tabu Tabu Profissionais do vídeo Também erram Vai lá, colega André Vamos ver isso aqui Semana passada Estava ali fazendo o react Do Magno Malta Colega Ivo De camiseta vermelha Opa, peraí Foi rápido isso aqui O mais incrível É que o áudio não falha Detalhe na edição Mas Ó, tá com a camiseta vermelha Colega Ivo De repente, colega Ivo Aconteceu com sua camisa, colega Ivo? De vermelha ficou preto Aí fala, 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 fala Lá pelo final Voltou a camiseta vermelha Isso aí é O machete aí Tá com problemas Tá meio tchum Hoje tá picoteando Tua imagem aí Um pouco Também, colega Ivo Será que é isso? Daqui a pouco Quer explicar o porquê? O que que aconteceu? Não, eu ia Eu A parte da camiseta preta Eu tava quase saindo Tava quase no final do episódio Eu tinha que sair E num dos intervalinhos ali De gravação De blocos A gente grava em blocos Quando a gente foi partir Pro último bloco Entre sair de uma sala E entrar na outra Eu rapidamente troquei a camiseta E aí na edição Pra dar um sentido No episódio todo Na edição que foi feita E que a gente tava esperando também Um convidado Ah, isso, exatamente Porque nós também temos amigos negros Não somos racistas E temos amigos negros Pra vir falar Fazer um comentário Sobre o que aconteceu Aí Sua fala infeliz Pra dizer no mínimo Infeliz Do senador Magno Malta Nada mais Nada menos Que a gente gostaria Que uma pessoa Preta Falasse sobre isso Como é que ele sente Como é que ele vê essa fala E a gente ficou esperando 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 O colega Evo tinha que sair E aí teve uma troca De figurino De pautas Não, e a gente teve uma troca De ordem De pautas E depois pra ter o nexo Vem a edição Mas aí numa das Trocas de bloco Aí eu precisei já me aprontar Pra quando terminasse Se estendeu A nossa gravação E eu precisava sair Meio rápido Então eu troquei de roupa Aqui na bancada mesmo E parece passe de mágica Aí Tá vendo aí, machete? Vejo que até os profissionais erram Não é só esses amadores De Hollywood Até os podcasts Tem erro de continuidade Sabe de onde que me veio Essa ideia De abordar este tema Foi que eu vi um filme E agora eu não me lembro Porque foi assim Era um filme que não tinha Muita relevância Muito importância Eu sei que aqueles filmes Assim quando tu não tem Tu quer um negócio Bem pra distrair Acho que era um filme asiático até E tinha uma perseguição de moto E o cara entra num vilarejo Lá Numas ruas apertadas E uma hora o cara sobe com a moto E a moto decola Ele cai da moto E a moto decola E ela explode Lá em cima de um telhado E o cara cai Aí briga com um Com o outro E aí quando ele termina De brigar Ele levanta E pega a mesma moto Que tinha voado Pra cima de um telhado Tinha explodido Lá em cima do telhado E o cara pega A mesma moto E sai Continua a sua fuga Com aquela moto Eu disse Mas que erro grosseiro Que negócio Agora eu não vou me lembrar Qual é o filme Nem sei Que filme era Mas isso me chamou a atenção Do erro grosseiro E aí eu vendo A série esta Do Do Tabu Que é uma série muito boa Muito legal Me chamou a atenção Do episódio Esse Do Do balde Que eu te sugeri Esta pauta Muito bem E eu vou te entregar Aí Para os nossos Os nossos Ouvintes E espectadores Que eu tinha sugerido Uma outra série Também Mas o senhor Não tem O O senhor É É um homem Rude Que não tem Um olhar Delicado Para as questões Femininas Não conseguiu Perceber O detalhe E não achou Para fazer o corte A edição Na série A Diplomata Eu não vou entregar Eu vou deixar Para quem nos assistir Se quiser assistir A série A Diplomata Estou fazendo propaganda Aí Netflix A série A Diplomata É uma série muito boa Muito legal No primeiro episódio No primeiro episódio Tem um erro Ali Quem me chamou a atenção Foi a minha mulher Porque eu de cara Também não vi Aí a gente voltou Aí vi Mais de uma vez E aí realmente Percebi O erro De continuismo Aí bem grande Eu acho que as mulheres Perceberão Mais fácil Do que a gente Não vou No primeiro episódio No primeiro episódio Não vou Não perceber Porque tu não é mulher Também tu não tem cabelo Talvez seja por isso É O colega Já dando spoiler O colega André Não percebeu também E ele tem cabelo Ele procurou Exaustivamente Para fazer o corte E não achou Não tem nada errado Não tem nada errado Não tem nada errado Não é isso Tem que ter mais Um lugar mais atento Para as mulheres Para a aparência feminina Verdade É Colega Ivo A gente podia assistir Podia fazer uma Uma enquete aí Quantas esposas Acharão este erro E quantos maridos Não acharão este erro Vai dar uma crise Vai dar uma guerra Mas deve ter Muitos outros erros Se você tem algum erro Deixe no comentário Mande para a gente Compartilhe aí Conosco Pode escrever aqui Pode No Instagram No Instagram não No Twitter nem falo mais Porque larguei de mão No Instagram A gente sempre posta Alguma coisa lá no Instagram Teve uma notícia Bem, tem várias notícias Né A gente esteve Sempre tem notícia Porque ele não Não queria falar de política Mas teve Um hóspede muito doido Visitando a gente Ai Que é difícil, hein Tenta Tenta não ser chato Mas também Seu Luiz Dá umas bolas fora, hein Por favor Teve que tomar Bronca Do Presidente do país Que tu ama E o Uruguai Pior Mas é de direita E aí teve o Ultra direitista Do Boric Que também Teve que dar uma Sapatada No colega Luiz No Luiz Que passou da conta, né Meio que Vamos dizer o seguinte Relações internacionais Uma coisa Tietagem é outra Sim Passou da conta, né Forçou a amizade ali, né Assumimos ali E Enquanto isso Os ministérios Sambando na mão Do primeiro ministro Do país Esse país Que não é um Parlamentarismo Ainda O presidente Da Câmara Dos Deputados Mandando e desmandando Já tínhamos falado Na semana passada Que o Ministério do Meio Ambiente Dos povos Originais Tinha subido No telhado Exato Aí Ficar no telhado Eu falei Mas antes Vamos Votar o marco Temporal Ou seja Atropelar o índio Na BR Né Aí Votaram pros ministérios Ficar do jeito Que tava Mas aí Teve que rolar Um bilhão E não sei quanto De emendas, né É difícil E E depois No Senado O que levou Cinco meses E toda essa Chantagem Em cinco minutos O Pacheco O Pacheco É o Pacheco O Pacheco Despachou A coisa É complicado, né Colega Ivo É bem complicado Mas a A chapa Andou esquentando Pra aquele lado Lá Essa semana E não Diretamente Indiretamente Com Umas Umas Coisitas Aí Que a polícia Andou achando De pessoas Muito 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 Próximas Ao 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 Presidente Da Câmara Aí, né Então Vamos aguardar Alguns Desdobramentos É, eu tava tentando Buscar aqui Mas é Talvez entre aí O Machete Vê se consegue Colocar aí Um comentário Que Os caras Foram lá Encontraram Um Um Dos assessores Pessoas relacionadas Ao Lira Encontraram Uma bolada De dinheiro Ali se descobriu Por que Que tá faltando Notas De 200 Reais No mercado E E E além Do cofre Tá Entochado De dinheiro Tinha Uma caixa De Cialis Eu Pensei Por que Que o Cara Guarda Cialis Dentro Do cofre Tem um Negócio Que a gente Vai ficar Na mão Né É verdade No banheiro Talvez Ou é assim Ó Pode me chamar De corrupto Só não me chama De broxa Olha Eu caio Olha Eu sou um cara honesto Eu sou um cara Ibroxável Aí caiu tudo Caiu por terra É verdade O cara Põe o seguinte Meu irmão O cara Que abre um cofre E vê tudo Aquilo É dinheiro Se não Fica Com O que Que mais Vai Fazer E Isso aí Não é de agora Não é Vingancinha O pessoal É assim Ai A máquina O revanchei Essa investigação Começou Lá atrás No governo Anterior Mas eu até falei Se tu não tem Rabo preso Com a polícia Federal Porque Teus filhos Não são investigados Teus aliados Não são investigados Não é A polícia Federal faz O trabalho dela Exato Não é verdade Não foi o cara Que falou Se tiver Que o cara Que tá investigando Não vai me Usou uma palavra De baixo calão O Jair Bolsonaro Falou Não vai me ferrar Né Se o cara Tá investigando O meu filho Um parente meu Um amigo meu Eu troco O investigador Troco o delegado Troco o supervisor E se tiver Eu troco o ministro Trocou Trocou E depois ele voltou E depois ele voltou Ah Isso também foi uma das Pérolas da semana O seu menino O seu menino Que fica chorando Por aí Ele foi no Roda Viva Falar 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 Pra não chegar Em lugar nenhum Desastre Desastre Eu não vi Teve um amigo meu Que viu Ela Viu inteira E me contou Disse que foi um Desastre Eu só vi os comentários De todo mundo Aí depois Que o pessoal Coloca umas edições Nas redes Alguma coisa Mas o programa Em si Eu não vi Mas foi Tenebroso Quem foi que demitiu Sérgio Moro Foi Lula Vamos ver Vamos ver Só um corte Pequeno corte Talvez assim De toda A falação Essa aqui Já que a gente falou No tema Remover Polícia Federal Olha isso aqui Quem foi que demitiu Sérgio Moro Foi o Lula Ou foi o Bolsonaro Essa pergunta É objetiva Essa pergunta Você tem a resposta Agora Eu vou discordar Da sua implicação Dessa resposta O que existiu ali Foi uma discordância Entre eles Não houve Nenhuma prova De uma acusação grave De um contra o outro Não houve uma discordância E aliás O próprio Moro Da mesma forma Que eu entendendo Que era o melhor Para o país Pensando no avião Que a gente pode ter Uma discordância A gente pode ter Uma discordância Tem sentido? Tem sentido? Os caras Que são Super inocentes Super honestos Anticorrupção Corrupção A corrupção Aí o cara Falou assim Peraí Quem é que demitiu O Moro O Lula É o Bolsonaro Rapaz É complicada A coisa Esse negócio aí Da votação A gente brincou Semana passada Falou que o pessoal Da direita Eles são Você até disse O pessoal da esquerda Também sempre criticam Que não é unida Que a esquerda Tem muitas diferenças Mas o pessoal Da direita Também Né Ninguém segura A mão De ninguém Rapaz Segurar a mão Era uma coisa Na história Da extrema direita Tem a noite Das adagas Afiadas Né cara Os caras Largo na lomba Né velho Tu sabe Que Existia Era SS E a outra S Alguma outra coisa Né Existiam duas Duas milícias Dentro do nazismo Né Dentro Aparelhadas Dentro do Do nazismo E uma delas Teve uma noite Que fez um expurgo No começo Antes de começar A primeira guerra mundial Segunda A segunda guerra mundial Quando o Hitler Já estava No poder Né Quando ele se instaura Como chanceler E Supremo Líder da Alemanha Os caras Da SS Fazem um Verdadeiro Por isso que chama A noite Das adagas Afiadas Os caras vão Na casa Dos Ex Colegas De extrema direita E simplesmente Passam a faca Geral Pra acabar Com qualquer Arquivo vivo Que tivesse Ou qualquer um Que tivesse Menos Não tão alinhado Com a extrema Deles Esse pessoal É assim Cara Eles não Eles largam Quantos que ele já Largou assim Quantos que viraram Desafeto Dele Que eram os maiores Apoiadores Os maiores Defensores E aí A mínima discordância Ou o cara Vai se encalacrar Agora Está assim Antes era Por uma discordância Tipo assim Qualquer discordância Por vaidade O Witzel Foi por vaidade O Witzel Do governador Do Rio de Janeiro Foi por Por vaidade Porque alguém Falou Bah O cara O cara não era político Surgiu do nada Como governador Do Rio de Janeiro E com aquela coisa E vibrando Com o cara Assassinado lá E de ser presidente Ah, pois é Pode ser Que seja presidente Na próxima eleição Então Mas virou inimigo Virou desafeto Imediato Né Outros lá A Jossi Hasselman O Alexandre Frota O Bibiano Que fez a campanha dele Que entraram em desacordo Com os filhos dele Foram todos assim Jogados Para A A O MBL O MBL A fascistóide Aquela O MBL Até segunda-feira O MBL Ia fazer Iam fazer Porque aquela Parada ali Que a gente falou Né Que ele falou assim O pessoal Fez uma carreata Tinha só três carros Não Tinha centenas de carros É que o O sinal vai fechando Os carros vão ficando Para trás Não Tem que botar isso aqui De volta Porque dá para ver Nitidamente Que sim Usando a máquina pública Tinha batedores Da polícia Eles fecham o sinal Para passar o carro Para passar os únicos Três carros E os mostoqueiros Vêm Junto com o camburão O camburão O carro da polícia Está atrás Do terceiro carro Ou seja Não tinha mais ninguém Se tivesse Como eles estavam Usando Abusando Da máquina pública Eles iam ter Deixado o sinal aberto Para os outros carros Ficarem passando Olha só Pessoas Pessoas maldizentes Disseram Pessoas fofoqueiras Maldizentes Disseram Que num dos três carros Ali Que estava acompanhando Era um petista Que estava filmando Só para zoar Foi infiltrado Como eu não tenho O vídeo O vídeo Não tenho a confirmação Exata e a segurança Da fonte Isso é rumor Isso é rumor Aí depois Ele fala assim Ah, mas aí No fim de semana Teve uma manifestação Voluntária Que apareceram Milhares de pessoas E, e, e Se chamava Marcha para Cristo Primeiro que já está errado Politizar Uma marcha Que seja, né Marcha para Cristo Ok A marcha era para Cristo A gente sabe Quem é que vai lá De Cristo Eles não sabem nada E não seguem nada Mas tudo bem E aí Ele se colou Na marcha Ele se colou na marcha Entendeu? A mesma coisa Que chegar lá E falar assim Mas Aí cheguei no Couto Pereira E o Couto Pereira Estava cheio de pessoas Todos vestidos De verde Se ele vai No jogo do coxa, né Não Aí ele fala assim Uma manifestação espontânea De pessoas vestindo verde Patriarca Verde, é Não, né, cara Tu cola ali Ninguém fala Não era marcha Para Dallagnol Era marcha Para Cristo Falar em Cristo Cristo é aquele que Quando os caras Queriam Os líderes religiosos lá Queriam dar uma apertada Nele lá Em relação aos impostos As coisas Ele pega uma moeda E diz assim Dai a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Ou seja Separando uma coisa Da outra Religião De política É Não, não é esse Não é esse Cristo Não Nem aquele que Nem aquele que Quando o Pedro Levantou a espada Ele falou assim Pela espada Fere Pela espada Será ferido Baixai a tua arma Não É o outro É o outro É o Jesus Reaça Não é aquele Que quando o Pilatos Falou assim Tá, mas se tu é rei Por que que E ele diz assim O meu reino Não pertence a este mundo Se o meu reino Pertencesse a este mundo E meus assistentes Lutariam pra que Eu não fosse preso Né Mas como é Meu reino Não é desse mundo De metralhadora pra cima E falou assim Calma que hoje é no amor Calma que hoje é no amor É É aquele que fala assim Quem quer rir Quem quer fazer rir É Entendeu Ah, não é o mesmo Cristo Não é Não é Não é o mesmo Jesus Tem mais um É É quando o pessoal Chegou lá pra pedir Pra ele curar E ele falou assim Cada cachorro Que lamba a sua É um outro É um outro Jesus Não é esse É um Ele segue o outro Não é aquele que Não é aquele que Quando foi Crucificado Aquele que foi Torturado Não é o mesmo Não É o que torturava É o contrário Ah, é o que torturava Tá Não foi torturado E aquele Aquele que Quando foi Pregado lá Que tinha o ladrão Do lado Ele disse Ainda hoje Não, não É o que tá falando Ladrão bom É ladrão morto Ah, tá É um outro É um outro evangelho A gente não segue É que a gente é teu Colega Ivan A gente não sabe A gente não segue Eu tenho dificuldade Eu tenho dificuldade Com essa coisa E pelo jeito Eu É um que Ele é contra as drogas Mas no avião De ele Aconte Aí Vamos falar o seguinte Aí A direita começou A brigar Cara Aí teve O pessoal aí Teve uma Teve uma deputada Daquele estado Do Goiás E Goiás Que Ela brigou Porque ela votou A favor Do Da MP Que seguisse Os ministérios Por que que acontecia? Basicamente Os ministérios Iam voltar Para a formação Anterior Né Além de terem Dilapidado Os poderes Do ministério Do Meio ambiente E dos povos Originários E voltar Do marco Temporal Né E Iam Iam também Tirar a formação Dos 32 ministérios Né Que são agora Sim E aí Teve uma deputada Do União Brasil Que a gente sabe Que é de direita Que votou A favor Da MP Que mantinha Os ministérios Que foi a que ganhou Né E teve Um outro Deputado De direita Que atacou ela Aí teve Fogo cruzado No parquinho Quer ver? Vamos ver Vamos ver Ó Não sou eu Que estou falando Fala pessoal Tudo bem Com vocês Aí do outro lado Galerinha Não tem sido fácil Tá Não vou Mentir a vocês Sou pessoa Extremamente sensível Acho que o ser humano Né Quando tem um coração Bom Ele sente dor Pausa aí Isso aí Tá no Instagram Da deputada Arroba Silvia Alves Tá Ela botou É público isso Só queria saber Quando é que O lábio assim Passou a ser Padrão de Ela não é Ela é bonita Cara Ela é bonita Ah Mas todo mundo Tá nessa coisa De agora De injeção 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 Isso aí é pra Deixa quieto Vamos fazer comentários Não vamos nos ater a isso Vamos ater o que ela tá falando É E tem sido assim Comigo Tá Deixa o Gaia Me postou Em suas redes sociais Como se fosse uma Qualquer Gaia era o outro deputado Tá Se eu tivesse me rendido ao PT Vamos lá gente Nunca voltei no PT Tenho amigos Petistas Os respeito assim Com respeito Todo ser humano Também tenho amigos petistas Mas eu vou explicar pra vocês O que tá acontecendo É A minha tristeza São pessoas que não se aprofundam Pra compreender O Bolsonaro Que foi o meu candidato Não sei se foi o seu Deixou 23 ministérios Mas ela Tinha uma candidata Do partido dela O governo atual Desmembrou Tinha uma candidata Do partido dela Mulher ainda A qual A Tronique Era do partido dela E seu nome Era do estado dela Ou do estado vizinho dela É brincadeira Olha só Não votou Que virava onça Vai lá 23 ministérios Para 37 Porém aumentou Um real de gasto público São pessoas Que foram remanejadas Caramba 37 ministérios Foi acordo Que o Lulis Teve que fazer 37 ministérios Eu não sei Ou 32 Aqui não tem fake news Mas Deixa aí Mas igual ela falou Não aumentou Um real De gasto De gasto Eles só remanejaram Exato Mas eu pergunto a vocês A minha pauta Por exemplo Mulheres Autista Esporte Como é que eu ia votar Para acabar com o Ministério das Mulheres Como é que eu ia votar Para acabar com o Ministério do Trabalho Como é que eu ia votar Para acabar com o Ministério do Esporte Essa é a realidade Inclusive ontem Eu falei isso para o Gaia Eu falei até chorando Emocionada Falei para ele isso Gaia me ligou Pedindo por favor Para eu atender Eu não atendi Porque agora também Não quero mais conversa E o Gaia ataca as pessoas Somente para se engajar Na rede social Falando que eu tenho preço Que eu tenho preço Quem tem preço É um cara que fala que é honesto O cara fala que é honesto Mas recebe auxílio moradia Também recebe Porque eu não tenho aqui Apartamento funcional Não consegui É um cara que fala Que não usa dinheiro público Mas gasta 15 mil reais A sua verba de gabinete Para bancar suas redes sociais A gente não gasta real Com a rede social Não precisa disso A rede social sobrevive Eu acredito que a dele também Sobreviva Só uma dica Deputada Não gasta um real Mas também podia Botar a TV no fundo E multado, né? É verdade Esse ruído aí É chato Não é a gente Depois vão culpar o machete No dinheiro público E engraçado Um cara que fala que é honesto Mas contratou uma empresa Que funciona no mesmo endereço Que a empresa do filho Do jovem filho E eu fico mais abismada Que é um cara que tem esposa Todo respeito A você, esposa Um cara que tem filha E ser a favor de acabar Com o Ministério das Mulheres É isso que acontece Então assim A gente pode bater Pode bater Tá gostoso Eu sou forte Eu sou forte E infelizmente Chega-se ao ponto Infelizmente Chega-se ao ponto De ter que fazer Um embate Assim numa rede social Chega-se pequeno Chega-se covarde Mas é isso O Gaia Leva as pessoas Às últimas consequências Mas a minha tristeza É que Deveria pelo menos Falar a verdade Dos fatos Então o senhor Precisa medir As suas consequências E eu falei ontem Naquela resposta Inclusive o senhor apagou Porque você é um covarde De um canalha Você apagou O que eu escrevi pra você Mas as pessoas sabem Mas as pessoas Ficaram sabendo Sobre o seu passado É o que eu falei O seu teto, bebê Tá além de vidro É de película E é muito fininha Muito fininha Além de levá-lo Ao Conselho de Ética Porque eu vou fazer isso Porque eu sou uma pessoa Que eu tenho ética Eu vou te levar Ao Conselho de Ética Da Câmara Federal Você vai responder Sobre o que você tá fazendo Eu não tô aliada Com nenhum deputado Não tenho mensagem Com nenhum deputado Nunca frequentei Caso de político Acho que da mesma forma Que você Se bem não Que você frequenta Você matou duas pessoas Bêbado Deixou uma terceira Paralítica Sequer deu assistência E cinco meses depois De você matar duas pessoas Deixando a paralítica Você invadiu Com um carro bêbado novamente Em um ponto de ônibus Graças a Deus tinha ninguém Agora pra vida, garoto Mas eu vou finalizar Esse vídeo aqui É, tá bom Deixando minha família Melhorzinha Mãe não sofra Mas, tá Meu filho Não precisa sofrer Viu Isso é um episódio Que a gente vai passar por isso Muito bem Só acho que se a deputada Tem essas pautas Que ela diz que ela tem E pelo jeito Ela não É contra O uso da máquina E corrupção E tudo mais Ela tem vários outros partidos Que ela podia optar A União Brasil Ele é Tem essas pessoas Que ela critica Que é o companheiro De partido dela Não sei se é do mesmo partido Ou não Mas ela podia Essas pautas Não combinam Com a União Brasil Ela devia procurar Outro partido Tem vários Tem uma meia dúzia Ela não precisa ser radical De ir pro PT Mas tem uma meia dúzia De partido Porque ela seria Se adaptaria um pouco melhor Do que A União Brasil Mas tudo bem Cada um Ela está se referindo Ao Gustavo Ele é do PL Ah, tá É quase a mesma coisa É pior Mas é isso aí Já começa Segundo o Patrick Kelman O Neobrasil É de esquerda E a gente Não quer falar Muito de política Apesar de A gente falou Sobre acidente de trânsito Agora O que está feio Mesmo O que está show de horror É essa CPI do MST Ah, pelo amor de Deus Cara Que O que é o amor de Deus Tanta coisa Para se fazer E os caras Velho E os caras Ainda Pagam vexame A CPI do MST E os caras Foram visitar Dois acampamentos Que não são do MST Foram dar uma incerta Lá Nos acampamentos Do Sem Terras E pá E há duas organizações Que não são o MST Mas há Porque a CPI É para criminalizar Tentar criminalizar O MST Aí eles vão Em dois acampamentos Que são de outras organizações Que não são do MST E vão lá Com verba pública E saem de Brasília E vamos a São Paulo E pá E invadem Invadem A casa das pessoas Que eles dizem Ah, esses caras São invasores Aí eles pegam E invadem lá O barraco O domicílio Das pessoas Se a pessoa está morando Num barraco de lona Lá é a casa dela Eles não podem entrar Sem ser convidados E é ridículo Sim Não, e é ridículo Não, o ridículo Foi os dois Que ele O casal de ex MST Aí os caras As perguntas Que eles começam a fazer Te obrigaram a ir? Não O pessoal andava armado lá? Não Só cascou Facão Enxada Força Não tinha Não tinha arma Armas brancas Armas de fogo Não Não tinha Não E quando Aí você E tinha E tinha propaganda política Tinha Tinha propaganda política Tinha do PT Tinha do MDB Tinha do PT Tinha do PT Todos os partidos Tinha lá dentro E aí quando começaram A fazer as perguntas Para apertar eles O O O O O Major Rio Grande do Sul Sei lá Nossa porcaria E nem vão falar Eu acho que os convidados Querem ir embora, né? Acho que está na hora Os convidados irem, né? Não foi bem assim Os convidados estão cansados O vídeo é bem claro Está a mulher lá Porque o seguinte Fizeram umas perguntas ali E a mulher Ficou nervosa E Diz Não, não tem que responder isso Não é assunto Não vou responder Eu não vou responder isso E ela Ela ia entrar em contradição Ela se apertou Começaram a expor ali O casal Desmascarar Vamos dizer assim O casal E eles iam se apertar Aí O Salles Que é o relator Chama um cara Fala com o cara Vai no ouvido da mulher E fala Eu não sei se é o Salles Ou esse cara Que o Salles chamou assim Fala um negócio No ouvido da mulher E no ouvido do cara Aí o Salles Puxa O presidente Da comissão ali Da mesa E fala pro cara E aí o presidente Diz Nossos convidados Têm que ir embora Eles têm compromisso Eles já estão cansados De estar aqui E eles são convidados E eles vão embora Só que tinha um monte De gente escrita Pra fazer pergunta E casualmente As pessoas que estavam Escritas pra fazer pergunta Era O pessoal mais Ligado ao MST Os caras ligados À esquerda E tudo mais Aí ele rompe Então na realidade Quem orienta isso É o Salles Não parte dos convidados Dizem Estou cansado Quero ir embora Não sei O que eu falei Foi ele E o Salles É E o Salles Vai no presidente E diz Ó Eles têm que largar Porque senão Vai ficar ruim aqui Vai ficar ruim E aí tem uma edição Do Kim Kataguiri A verdade Finalmente o MST Desmascarado Com aquelas figuras ali Que foram Que fugiram Vamos dizer assim Da mesa Eles foram retirados Da mesa Para não entrar em contradição E nem quando eles estavam falando Para o pessoal Não tem verdade Não foi nem tão Nada Foi Pelo contrário Foi Todas as perguntas Que eram para ser Dramáticas Eles Não Não era Tem uma Uma sapatada Que os caras Dizem É Chegamos lá Eu entrei A A Sâmia Um fim Fala Tem um Teve invasão mesmo Foi uma senhora Que foi junto Com o senhor Deu o nome da mulher Foi junto Ela disse Que aquela terra É dela Mas não tem Comprovação Nenhuma Foi no cartório Ela não conseguiu Comprovar A propriedade Daquela terra E tudo mais Então ela estava Invadindo lá E o senhor também Porque o senhor Entrou dentro De um barraco Lá E se aquele barraco É a casa da pessoa O senhor está invadido Sem ser convidado Daí o Salles Sim Mas estava vazio Deputado O barraco estava vazio Ela disse Claro que estava vazio Era segunda-feira Detarde O senhor estava trabalhando O senhor achou Que ia chegar Num acampamento De sem terras E que o pessoal Ia estar tomando cachaça E deitado na rede Não O pessoal chega O pessoal vai plantar O pessoal vai roçar a terra O pessoal E o segundo detalhe Está trabalhando Não É o senhor Que estava passeando Saiu aqui Com dinheiro público Aqui de Brasília Para ir lá E foi no lugar errado ainda Porque o acampamento Não era do MST Eles foram em dois acampamentos Que não eram do MST Os acampamentos Que eles foram visitar lá E os caras mostraram Para eles Que é produtivo Porque todo o discurso É o seguinte Que o MST Tem um que chegou A falar o absurdo Que o MST Não produz nada Que o MST É o título De maior produtor De arroz orgânico Da América Latina E aí ele diz O cara diz Não produz nada Eles compram Não sei de quem Eles compram o arroz Ali do Guará E sacam Só para vir mostrar Aqui em Brasília É um desses malucos Que usa peruca É verdade Quem já esteve Em um assentamento Eu já estive Em assentamento E em acampamento Então eu sei dizer assim Do nível de organização Que os caras têm Assim É óbvio Que é um movimento Que vai acolher Um monte de gente Vai ter atrito Vai ter gente Que vai romper E claro que vai entrar Vai se infiltrar Vai ter gente Mal intencionada lá também Mas é um negócio Que tem regras E eu me lembro A primeira vez Que eu pisei Num assentamento Eu fui tomar banho Eu dormi na casa Das pessoas Assim E eu me lembro Da emoção Que eu senti Naquele momento Sabe Porque Eu enxerguei Assim ó Dignidade Eu tinha visto O acampamento Logo cedo Eu tinha visto Um acampamento De uma ocupação As crianças As pessoas Vivendo naquela barraca De lona preta Aquilo é um calorão Aquilo é uma desgraça Assim é uma gente Muito pobre Que luta para sobreviver E que está procurando Um espaço Para poder plantar E tudo mais E que Pega um latifúndio Uma fazenda Que não está sendo produtiva Que está lá Aquela imensidão de terra Não cumprindo Seu papel social E tenta forçar De alguma forma É o instrumento de luta Forçar A agilidade Na reforma agrária Que está na constituição Brasileira A reforma agrária Bom E aí eu fui Me hospedar Num assentamento De famílias Que já tinham Recebido Já tinha uma fazenda Que tinha sido desapropriada E tinha sido entregue Para o Para o Para o Para o movimento Para o MST Diferente do que as pessoas Pensam Lá nesse assentamento Não tinha lotezinho Assim ó Vou dar um lote de terra Para o André E aí Que todo mundo diz Não, quer trabalhar Aí o André pega E vai tomar cachaça E vende Aquele lote E volta lá Para a beira da estrada Para continuar Fazendo invasão de terra Não é assim Era uma agrovila Tinha um campo de futebol No meio E várias casas Em volta daquele campo de futebol Os silos lá De conservação Das coisas Eu fiquei numa casa simples Bem simples De madeira Todas as casas eram simples Eram de madeira Mas assim ó Um chão enceradinho Que a gente até calçado Até tirou o calçado Para entrar Tamanho o capricho Da dona da casa Uma casa muito simples Aí fui no banheiro No banheiro Eu me lembro de ver Uns vidros Com um toquinho de sabonete Que a pessoa não bota fora O sabonete E vai guardando os toquinhos Para reaproveitar Para usar até o fim Mas assim Uma vida pobre Mas com dignidade E aí a gente conversando Eu conversei com as crianças Conversei com os donos Da casa E tudo mais E eles foram explicando Cada um aqui tem sua função Tem o pessoal Que cuida das vacas Que cuida dos bichos Vaca Cavalo As coisas que a gente precisa Tem o pessoal Que cuida do maquinário Tem o pessoal Que planta Tem uma creche Para cuidar Das crianças De quem está indo trabalhar Tem gente que dá Instrução da escola Tem gente que cuida Da parte burocrática Da venda dos produtos Tem gente que vai Para a cidade Na feirinha Que nós temos lá na cidade Eles tinham uma lojinha Lá na cidade Uma fruteira Lá na cidade Para vender os produtos deles Então cada um tinha A sua função Dentro do coisa E tinha uns Que tinham uma função Política também De apoiar De dar um suporte Para aqueles Que ainda não conseguiram terra E eles tinham A bandeira do movimento Lá Até outro dia A gente estava Na beira da estrada Tomando Enfrentando Polícia Enfrentando fazendeiro E tudo mais E pegando sol Caminhando E vivendo em acabamento De batilona Nós conseguimos a terra Não é por isso Que a gente vai esquecer De onde a gente veio Porque tem várias outras famílias Que ainda estão nessa situação E não conseguiram Então a gente continua Sendo do movimento A gente continua Sendo do movimento E a gente dá apoio Dá suporte A essas pessoas Então é um nível De organização Muito grande Enquanto tiver gente Na estrada A gente vai estar Apoiando E é isso Uma das coisas Que eles perguntaram Tinha criança lá? Tinha As crianças não vão Para a escola não? Vão? Vão A gente tem esse áudio aí Tem que resgatar Uma hora E lançar Esse episódio Na ocupação Na ocupação As crianças No assentamento Claro Tem escola Dentro do assentamento E tudo mais Na ocupação As crianças Também Tinha uma escola Tinha um rudimentar Ali debaixo da lona E tudo mais Mas elas são educadas Também E eu vou te dizer Com grau de maturidade E de compreensão Do mundo E da realidade Às vezes muito maior Do que a maioria Das crianças Que estão na escola Regular hoje Porque claro O sofrimento Obriga também A pessoa A crescer Também É um fiasco É um fiasco Tem que existir É uma bombarde Um desperdício De dinheiro público Sabe É porque eles querem Botar o Salles Como prefeito Em São Paulo É por isso Exatamente Eles querem um palco Político lá Para continuar Reproduzindo as mentiras As falsidades deles Lá E é ridículo É Ridículo E cortaram duas vezes O microfone Agora vai ser Vai sobrar A mina está falando Dentro do tempo dela E os caras Vão lá e cortam Ah porque eles também Tentaram chamar O cavaleiro Do cavalo branco Para quem não sabe A primeira eleição Para presidente Do Brasil Foi um show Todo mundo Que pensava Que podia Ou que tinha Aspirações políticas Saiu para presidente Até o marronzinho Pior Até o Silvio Santos Não o Silvio Santos Não foi Dizem que ia Mas não foi Ai que show De horror O Silvio Santos Ameaçou Mas não foi O homem do cavalo O homem do cavalo branco Da UDR O latifudeário Dos Goiás E a Goiás É o que é Goiás Foi dizer E aí Foi feio Esse aí merece Porque Ai que ridículo Um homem Um cara Dessa altura Da vida dele Quis lá dar uma Acabou saindo pior É por isso que o pessoal Também fala O problema é a CPI Que você sabe Como começa E nunca sabe Como vai terminar Então os caras Acham que às vezes Vão lá dar uma lacrada E acabam Escutando Coisa que a gente Tinha até esquecido Até tinha esquecido Do Caiado Daquela campanha Dele ridículo Montado a cavalo E agora aparece Fala que o MST Apoia traficante Na verdade Quem apoia As campanhas dele Segundo o que foi Apresentado na CPI É pessoa envolvida Com o tráfico Na CPI Do próprio Magno Malta Então tá Tá em casa Nem vem dizer Que isso aí Foi invenção Da esquerda Mas é isso aí Colega Ivan Antes que a gente Começa a falar De política Semana que vem Dia dos namorados Episódio especial Se você ainda não sabe O que comprar Para o seu namorado Namorada Namorades Ficantes Ficantes Semana que vem A gente vai fazer Review de produtos Opa Produtos Caixa de bombom Não Essas porcaria Caixa de bombom Boquete de flores Boquete de flores Vão ser Presentes Originais Presentes Diferenciados Minha mulher Acabou de me pedir Um presente Para os namorados Tá Então Busca aí A gente faz um review Se você ainda está em dúvida Porque vai ser dia 10 Então tem um Não, o presente Que ela me pediu Não vai rolar O review Não O presente pode rolar Mas não o review Não A gente faz Não o review Porque a gente não sabe Sem ter usado A gente vai Como é que É o seguinte A gente não vai se responsabilizar Por nenhum Produto É Cada um O que a gente vai fazer É ver o que as pessoas Postaram na internet Antes A respeito Aí fica A critério De quem quiser Comprar Não comprar A gente não se responsabiliza Por uso Não vamos fazer propaganda De nada É Vamos só deixar o link Ali da Mazu Falou aí Então colega Ivo Falou André Era isso É isso Um abraço Porque E junho promete Porque Além de tudo isso aí Junho vai ter Vamos sabatinar Os aninhos Vão Opa Sérgio Moro E Eduardo Bolsonaro Flávio E manjarrola Duval também Flávio Flávio Que é senador Não Manjarrola Não É o Duval Tá Não Eu digo Não é o Eduardo Não é o Eduardo O Duval Tá com problema Hein colega E colocou Postou uma foto Dele E uma foto Do Dino De sunga Ó Duval Que isso É Menos né cara Tá muito obsessivo Já tá Daqui a pouco Será que é isso Agora Fiquei até preocupado O que que tem Naquele pendrive ali Se ele no Instagram Botou uma foto Do Dino de sunga Opa Parece que teve uma festa Lá cueca em Curitiba Também Aí né Teve Não sabia cara Tu é muito informado Eu sou desinformado Pra caramba Vamos acabar Eu falo em off Até semana que vem Pessoal Se você chegou até aqui Se inscreva no canal Deixe o like Deixe um comentário Ó Diferente do outro Do outro deputado Que apagou o comentário Da coleguinha dele A gente não apaga Os comentários aqui não Viu Isso aí Os comentários ficam Pode escrever Se não gostou Quiser Né Xingam Eu não gosto Me xingam de lulista Petista Não sou Não sou Olha Não sou lulista Não sou petista Até tenho amigos Mas Não fale isso Mas o seu comentário Não vai ser apagado Então você pode criticar Pode xingar O quanto você quiser Né Afinal de contas Como a gente ouviu Com o Dallagnol O choro é livre Ok Vamos terminar Com uma musiquinha De novo Pra Pra acabar Num clima legal Isso aí Falou galera Até semana que vem Manda estresse Tchau Da família Da Marizia Da Marizia Tio Apaga a fumaça Que esse voo da marola Com essa fumaça É o passageiro que decola Acende Unge Benze Passa Ó na goiabeira Evangelica Doidaça Da Marizia Sente Da Marizia Da Marizia Da Marizia Minha Tio Apaga a fumaça Que esse voo da marola Com essa fumaça É o passageiro que decola Acende Unge Benze Passa Ó na goiabeira Evangelica Doidaça Doidaça Doidaç Kerâm